Alô DJ PS4, o brabo do mandelão da zona leste Com o DJ na favela, ela ganha moral na favela Com o DJ na favela, ela ganha moral na favela Vai ter que descer, vai ter que descer a charar Vai ter que subir vapor, vai ter que subir a charar Vai ter que descer, vai ter que descer a charar Vai ter que subir vapor, vai ter que subir a xeré Com o DJ, ela ganha moral na favela Vai com o DJ, vá embora, vá embora Não sei se é da força de mim, você na camisa Não sei se é em mim, se é da força da na camisa Três tapa pro alto, três tapa nascente Três tiros pro alto, vai É gol do Corinthians Três tapa pro alto, três tapa nascente Três tiros pro alto, vai É gol do Corinthians Não sei se é em mim, se é da força da na camisa Se é da força de mim, rola na minha camisa Não sei se é em mim, se é da força da na camisa Não sei se é em mim, se é da força da na camisa Não sei se é em mim, se é da força da na camisa É pau, pica, que te oferece as cachorras É pau, pica, que te oferece as cachorras É nóis que fode, é nóis que banda É nóis que manda nessa furra É nóis que manda nessa furra É pau, pica, que te oferece as cachorras Mulher de verdade Com o DJ na favela, ela ganha moral na favela O DJ na favela, ela ganha moral na favela Vai ter que subir as cachorras Vai ter que descer, vai ter que descer a chora Vai ter que subir as cachorras Três tapa pro alto Três tapa nascente Três tiro pro alto É gol do Corinthians Três tapa pro alto Três tapa nascente Três tiro pro alto É gol do Corinthians Não sei se é em mim, se é da força da na camisa Se é da força de mim, rola na minha camisa Não sei se é em mim, se é da força da na camisa Não sei se é emergência, tá passada na cabeça É pau, pica, e te ofereço as cachorras É pau, pica, e te ofereço as cachorras É nóis que foda e é nóis que bando Nós que manda nessa furra É pau, pica, e te ofereço as cachorras Mulher de verdade gosta de apanhar na cama Mulher de verdade gosta de apanhar na cama A de mina que tu vai ligar se é de apanhar na cama Capona, 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 cara, puxão de cavilo Capona, cara, puxão de cavilo Capona, capona, bunda, capona, bunda Capona, bunda, capona, bunda, capona, bunda, que é pira em a cama Mulher de verdade gosta de apanhar na cama A de mina que tu vai ligar se é de apanhar na cama Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto